Olá, sejam bem-vindos ao Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os gestores públicos do Estado de São Paulo. Nesta sexta e última transmissão, falaremos sobre a formação ideal para uma liderança transformadora. Quais os impactos das transformações contemporâneas sobre o papel do líder? É possível aprender a ser líder? Quais as trilhas para aprendizagem? O que é liderança transformadora? Uma ciência? Uma arte? Para nos ajudar a responder a essas e outras questões, contamos com a presença do professor Paulo Mota, que é doutor e mestre pela Universidade da Carolina do Norte, professor titular da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e, além disso, é presidente da Academia Brasileira de Ciência e Administração. Você pode participar com a gente? Basta enviar suas perguntas para o e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 011-99604-7899. Não se esqueça de se identificar com o seu nome e órgão. E, ao final, o professor Paulo irá responder as dúvidas que chegaram. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É um prazer e satisfação estar aqui no Fundap. Fica à vontade. Então, vamos começar lá a exposição. Vou pegar o... É. Bom, o nosso tema aqui é um tema proposto sobre a liderança transformadora, que é uma terminologia que se popularizou já no final dos anos 70, trazendo para a ideia da liderança a dimensão visionária, a dimensão de futuro, entre outras coisas. É por isso que, antes de passar a ideia de conceituar e responder algumas dessas perguntas que foram formuladas, olhar esse contraste com alguma dimensão contemporânea que valoriza, muitas vezes, a defesa de status quo com visões de futuro. Uma das coisas mais interessantes é você olhar no contexto contemporâneo e olhar a ideia da lentidão das mudanças. Muitas pessoas que fazem palestras ou escrevem livros sobre administração sempre têm a tendência correta de se referenciar no passado e mostrar que nós estamos num mundo de mudanças muito rápidas. Mas, usando a referência da liderança visionária, transformadora, se nós olharmos para o futuro e as mudanças estão se acelerando, nós estamos a viver num mundo de mudanças muito lentas, porque elas vão se acelerar e ser mais rápidas no futuro. E vivemos num mundo de obsoletismo. As coisas hoje são obsoletas, elas vão se transformar, e daí essa ideia é que valorizar a visão de futuro que nos traz a liderança transformadora. E podemos ver várias coisas aí na variação do saber e da formação. Por exemplo, o estoque de conhecimentos que o ser humano possui hoje, muita gente avalia que ele se altera em 50% a cada dois anos. Isso nos mostra que pessoas, por exemplo, nas escolas mais avançadas do mundo, se concluir um curso, no dia que da conclusão reiniciar o próprio curso, vão encontrar um currículo mais da metade diferente e contraditório e concursado. Se nós olharmos, por exemplo, na área de liderança, hoje em dia, as pessoas estão assumindo posições de topo nessas posições de comando, de chefia, de liderança, já cada vez mais cedo. Se nós tomarmos a média, antigamente era 20 anos depois de formado nos seus cursos de graduação. Hoje as pessoas ingressam nos serviços públicos ou empresas privadas e assumem posições de comando 15 anos depois de formados. Então, se nós olharmos isso, o que significa? Que todos os futuros dirigentes da administração pública do Estado de São Paulo, de hoje até 2030, por exemplo, já estão formados nas faculdades. As faculdades não podem fazer mais nada com essas pessoas. Então, essas pessoas vão assumir posições de comando que a gente não sabe quem são, se a formação foi adequada, se a experiência está sendo adequada. Isso mostra que existe uma necessidade de alcançar essas pessoas por formação durante o caminho. Isso revela a importância, o significado relevante de uma instituição como a Fundap, que procura alcançar essas pessoas durante o caminho para fazê-los entrar em contato conhecimento sistematizados. E, por isso, ninguém pode hoje também fazer uma previsão, descrever uma função de liderança e nem uma função administrativa para daqui a três anos, tal a velocidade das mudanças. Então, essa referência nos mostra a importância da liderança transformadora e visionária. Agora, vamos ver apenas rapidamente, no contexto histórico, de onde vem a ideia da formação. Sempre existia uma preocupação com chefe e liderança, embora a terminologia nem sempre fosse usada na época. Mas, no século XVIII, já aparecia na administração pública, por exemplo, na Alemanha, alguns cursos em que tinham algumas matérias, alguns temas sobre liderança. Mas o principal conteúdo era a comunicação da ordem. A ideia era saber como comunicar melhor a ordem aos subordinados e à comunidade. No século XIX, já com o avanço da Revolução Industrial, toda a questão de chefe e liderança passou a ser altamente enfatizada. Mas a sociedade, como era organizada na época, tinha algumas ideias diferentes de hoje. Primeiro, se acreditava que a função de chefia era uma habilidade inata. E, segundo, as posições de chefia, principalmente a de topo, eram privativas das pessoas, membros das famílias proprietárias dos negócios, que eram as mesmas famílias que também tinham ligação de poder com a administração pública. E, por isso, a visão de comando era simplesmente militar e familiar. E, nas posições mais baixas, escolhiam pessoas na sociedade, simplesmente aquelas pessoas que gostavam de mandar, porque viu a função de chefia como uma função simplesmente especializada. Aquela função que as pessoas iam lá para o trabalho só para chefiar, não tinha outra função. Era supervisionar outros para saberem se eles distraíram do trabalho, se eles faziam mal à tarefa e chamar a atenção na época. E tinha também uma descrença na possibilidade de formação, que achava que a habilidade de mandar, que era restrita naquela época, era uma habilidade inata. E nós chegamos, então, depois, no século XX, então todos os estudos que foram feitos sobre liderança, sobre administração, foram mostrando que a função de chefia e liderança, que tinha uma certa mágica e achava que eram habilidades inatas, quando nós fomos conhecendo o exercício das pessoas, o que fazem as pessoas que são líderes, pesquisando, conhecendo as suas funções, se mostrou que ela não tem nada de mistério. Então, nós podemos compreender essas funções, sistematizar esses conhecimentos e ser sistematizados. Eles podem ser aprendidos e ser ensinados. E foi isso que o século XX nos ensinou, e aprender a formar líderes. Há uma diferença que nós vamos ver mais tarde na visão de liderança como função e como processo. E o século XXI, que é essa ideia, até a segunda metade do século XX, toda a ideia de liderança vinha muito próximo à ideia de comando. Nós começamos a ter algumas pesquisas, estudos, trabalhos, mostrando que ser líder é uma coisa e ser chefe é outra. E, na verdade, era constatável. Por quê? Você podia ter um departamento, um serviço público, que tinha um chefe, e a pessoa que era líder do grupo era outra. Mas, hoje em dia, se deixou de tratar, você vê, no século XXI, voltou a ideia de ver liderança como função e não mais como relação e processo. Isto é, as empresas e órgãos públicos estão nomeando pessoas para serem líderes. Antigamente, se nomeava só para ser chefe e gestor. Então, a formação hoje é mais integrada. Nessa perspectiva, rapidamente, em dimensão teórica, o que passamos para compreender essa visão transformadora? Existiam três processos clássicos de ver liderança e três mais modernos. A primeira ideia era estudar a liderança pelos traços pessoais. Partia-se da premissa de que pessoas que eram líderes tinham traços pessoais próprios, características, e traziam grande parte das habilidades inatas. Então, muitas pesquisas foram feitas examinando peso, altura, beleza, homem, mulher, formação, tudo que se pudesse, todos os aspectos físicos, psicológicos das pessoas, saber quais seriam os melhores líderes. Essas pesquisas nunca concluíram nada. Acho líderes de pessoas de todos os tipos e depende de outros conhecimentos que nós vamos ver. Se estudou muitos estilos comportamentais e aí sempre valorizando um pouco, saber se esses estilos, quem que era o melhor chefe, o melhor líder? Se eram aqueles que dedicavam mais atenção às pessoas ou dedicavam mais às tarefas? Tinham pessoas que valorizavam muito as tarefas, aquelas pessoas diziam o seguinte, aqui no meu trabalho não me interessa problema pessoal, tenho que se concentrar na tarefa. E outros faziam o contrário, preocupavam mais com as pessoas, menos com as tarefas. Pesquisas nessa área mostraram que as pessoas mais efetivas eram aquelas pessoas que davam atenção máxima aos dois aspectos, não a um só. As teorias situacionais, foi muito trabalho mostrando que para formar líder tinha que conhecer o contexto, porque dependia do contexto que o líder atuava. A pessoa era bom líder num contexto e mau líder no outro. Essa área daí foi a que progrediu menos, porque todos os progressos foram mais para as dimensões mais universais. Os processos cognitivos, você transformar uma pessoa em bom líder seria alimentar a mente de ideias novas, de ideias diferentes, para ter as reações mais apropriadas, que eram consideradas as mais desejáveis. Isso progrediu bastante e se faz muito isso hoje. A dimensão carismática também voltou, não era naquela dimensão carismática do século XIX, que o Max Weber aproveitou para depois colocar isso na sociologia do desenvolvimento, mas hoje o carismático era a tentativa de ver o líder como uma relação social com o subordinado. Nesse caso, o principal é como o subordinado ver o líder que faz a liderança eficaz. E a liderança transformadora que nós vamos tratar aqui foi uma visão de criar a ideia visionária de olhar o futuro e como o futuro alternativo pode agregar pessoas. Claro, hoje em dia, tudo isso combina numa dimensão só, porque todas as coisas são úteis e podem ser, e são interdependentes, na verdade. Não se aproveita em todas as teorias. Então, a liderança transformadora. Eu boto uma definição aqui, uma definição mais estratégica, que é alterar de forma significativa as relações da organização com a sociedade, por meio de construção de uma visão, de uma nova visão e de novo trabalho coletivo. Essa é a ideia da cooperação e da visão que tem, que é uma das bases, que são as bases principais da liderança transformadora. E a mesa de eficácia? O que é eficácia da liderança transformadora? Há duas maneiras de você ver isso, olhando o líder e olhando os liderados. Hoje em dia, as pessoas sempre valorizam cada vez mais olhar os liderados. Você sabe que uma pessoa é bom líder? Não como olha só para o líder, mas olha para os liderados, se eles são comprometidos com algum ideal comum. Mas o líder desenvolveu a visão alternativa, gerar esse comprometimento, estabelecer relações cooperativas. Mas se você olhar para os subordinados, o que é? Membros da equipe capazes de contribuir de se desenvolver, obter excelência em seu desempenho, significar uma diferença e conquistar seu próprio futuro. São dimensões que a gente olha na formação para saber se as coisas estão adequadas. Agora, a liderança faz um contraste com o trabalho técnico. Vocês todos que estão aí, muitos que estão assistindo aqui, muitos têm funções técnicas, rotineiras, outros são líderes e chefes. Mas há uma diferença fundamental no dia que você se torna chefe, e você assumir a função de liderança, há um contraste fundamental com a função técnica. Olhando essas diferenças, a competência básica do trabalho técnico é o domínio de uma técnica, de um processo. Na liderança, é a habilidade interpessoal. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A orientação. Para você ser um bom técnico, você é um especialista nos processos, nas regras e nas técnicas. Se você é líder, você tem que ser um especialista nos objetivos, a orientação finalista. Se você é um trabalho técnico, a orientação principal pode participar desse samba, a principal orientação é fazer. Na liderança, a principal função é decidir e participar. Se você está em um trabalho técnico, você é influenciado mais pelos detalhes do trabalho, na liderança e pela generalidade. Isso é mostrando que há diferença fundamental nesses dois trabalhos, porque as pessoas têm que se preparar para o caso de liderança. Habilidade de progresso. No trabalho e aprofundar na técnica, no trabalho técnico, na liderança, a interdependência das tarefas. O êxito. No trabalho técnico, você vê, se você tem uma função técnica, repetitiva, aí na sua secretaria, o êxito do seu trabalho depende do seu esforço e da sua dedicação, o alto esforço e dedicação. Isto é, se você se dedicar no seu trabalho, você vai obter resultados. Mas no dia que você se torna chefe e líder, isso deixa de ser verdade. Você pode se dedicar, se esforçar e não obter os resultados. Porque os resultados do trabalho do líder, o trabalho do líder é obter resultados através de outros. E as habilidades aí são diferentes. As habilidades interpessoais, como mencionamos no princípio, elas são fundamentais. Tem que aprender outras habilidades para obter resultados. E a dificuldade de personalidade. Quando você está lá no trabalho técnico, você tem um... muito isolado, às vezes menos relacionamentos, etc., e menos autoridade. Então, as suas dificuldades de personalidade, que todos nós temos, aquilo que os psicólogos chamam de infância, que não se apaga, ela na área da liderança é mais evidente. porque tem uma relação interpessoal mais intensa. Então, aquelas dificuldades, uma pessoa é mais tímida, mais agressiva, ou menos autocentrada, ou mais egoísta, ou menos isso. Todas essas dificuldades aparecem. É por isso que todas as pessoas, nas repartições, quando fala do chefe, sempre falam de críticas de personalidade, etc. É muito falado. Chefe é sempre um motivo de conversa, sempre as dificuldades de personalidade. Não é que todos temos, todos nós temos, mas é que na chefia se torna mais evidente. E as pessoas classificam isso como dificuldade da própria chefia. Mas, então, além dessas diferenças, a liderança é um trabalho atípico. Não tem nada a ver com trabalho técnico. Agora, só fazer um reparo aqui, a gente está falando disso, já que falou de formação ideal, fazer um trabalho mais ideal. Porque no serviço público, tem muitos cargos de chefia e de liderança, que na composição do cargo, não tem nada de liderança e chefia. São trabalhos técnicos, rotineiros, e que muitas vezes as coisas não se aplicam diretamente, aplicam parte. Por quê? Porque são cargos técnicos, às vezes são criados até para dar gratificação, comissão, etc. E que não tem, na descrição da função, não tem característica de chefia. Mas é simplesmente um trabalho técnico como qualquer outro. Ou então tem uma grande rotina, de 80%, 90% do trabalho, só 10%, que é um trabalho de chefia. Mas o trabalho de liderança é focado na ação e na interdependência das tarefas. São trabalhos de liderança. O trabalho de um chefe, de um líder, ele é ambíguo, variado, fragmentado, intermitente. Quem é chefe, pula de uma reunião para outra, pula de um trabalho, de uma função para outra. Mesmo as reuniões que participam, elas têm funções diferentes. Numa reunião ele dá conselhos, no outro ele ouve ideias, no outro ele até obtém informações, no outro ele passa informações, no outro ele resolve conflitos, toma conhecimento de conflitos. É muito variado, fragmentado, intermitente. Então ele é repleto de brevidade e de surpresas. Pula de um lugar para outro, é perto de surpresa. É muito mais reativo que proativo. As pessoas pensam, ah, sou chefe agora, sou proativo. Eu não conheço. Quase entrevista pessoas no serviço público, na empresa privada. Quase todas as pessoas que chegam perto do topo falam sempre a mesma coisa. Gostaria de ter tempo para parar, pensar e planejar. Aqui as coisas passam tão rápido que eu não tenho tempo para nada. Reage a problemas, esses problemas fundamentais que estão lá, é uma função muito mais... Consome a mente o tempo todo, leva trabalho para casa. Você vê, muitas vezes, na sua repartição, não sei se você já notou, por exemplo, com um chefe de dirigente de nível mais elevado, você faz um coffee break. Alguns funcionários lá na máquina do café têm cinco, seis funcionários e os chefes conversando ali. Desde um lado, algum funcionário fala o seguinte, dá licença que eu tenho que voltar para o meu trabalho. O chefe nunca fala isso. Porque se ele está ali conversando, ele sente que ele está trabalhando. Toda conversa dele é trabalho. Ele sente que ele está trabalhando o tempo todo. e leva isso para casa, para a família, tudo. Esse é um trabalho intenso. Envolve mais horas. Você vê uma grande transformação contemporânea. Eu me lembro até citando a pessoa aqui, uma professora, já foi muitos anos atrás, a professora Beatriz Varas. Eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, mas a gente entrevistava a pessoa no serviço público para saber quais as vantagens de ser chefe. Isso há muitos anos atrás. O pessoal no serviço falava o seguinte, a vantagem de ser chefe é que você pode chegar mais tarde e sair mais cedo. Eu não conheço hoje repartição nem empresa privada que acontece isso. Hoje os funcionários saem, os chefes ficam. Não é isso? O chefe fica mais tempo, que trabalha mais tempo, que envolve mais horas hoje desse mundo diferente. Então, agora, para você entender bem a função, que foi perguntado aqui nas perguntas, existe uma base na administração, na gestão, trabalho de gestor, de chefia, de líder, que é uma dimensão que se chama de ciência, de arte e artesanato. A base é você aprender o saber sistematizado, que é na ciência. Na arte, é a sua visão de futuro e a intuição, que envolve imaginação. E o artesanato, sua própria experiência. Essas três coisas são importantes. Se você notar, se você for entrar em uma livraria e comprar livros de liderança, os que mais existem hoje são livros sobre liderança, quase todos eles, ou para todos eles, com exceção dos livros didáticos, eles só ensinam liderança para quem já é líder. É por isso que é vazia de experiência. Tem gente que até acha que são autores importantes, mais acadêmicos, e você só pode ensinar liderança para quem já é líder. Quem não é, não entende, porque não tem a dimensão de experiência. Fica uma coisa muito idealizada e pouco prática. Então, o saber sistematizado, aí tudo que você pode aprender sobre administração, sobre chefia, vale a pena. Sobre planejamento, coordenação, controle, existem muitas ideias novas, ideias importantes, que você tem que aprender. sobre visão e intuição. Aquele sentimento que você tem, a visão de futuro, que é um pouco imaginativa, os líderes agregam por visão. Por quê? Porque a visão gera aquele comprometimento, gera a agregação das pessoas. E a liderança transformadora sempre nasceu com a ideia de visão de futuro, porque é uma visão de um futuro alternativo positivo, que gera, positivo, que gera a esperança nas pessoas. E a experiência, que é da própria formação. A qualificação, aqui o saber gerencial, arte, habilidade, integrar ideias, que vem com a agregação, o treinamento do saber, a prática e a experiência. Aqui o sentido da ação, a lógica, imaginativa e prática. A gente vai ver só a consequência disso, que isso é mais teórico, a tendência decisória. Na ciência, as pessoas que falam de mais na ciência vão usar a lógica, fatos e dados. Tem pessoas até que gostam de usar a lógica, fatos e dados para examinar todos os problemas. E a arte, é intuitivo e sentimento. Tem gente de pessoas até que valorizem muito só a parte intuitiva e sentimentos. O artesanato, a reflexão sobre a sua própria experiência. Aqui você julga, sente e experimenta. As terminologias claras. E o sobre outros. Quer dizer, quem usa muito a ciência acha que os outros devem usar a sua própria lógica. E quem usa mais os sentimentos acha que os outros devem compartilhar seus sentimentos. E quem usa mais a experiência acha que os outros devem sufrir da experiência. Sempre tem uma relação do chefe com os outros e essa relação, quando você valoriza mais uma coisa ou outra, você espera dos outros também, dos liderados, coisas diferentes. Eu coloquei um trilema do líder para mostrar o quê? que quem usa muito a ciência e a ciência, a lógica, etc., vai favorecer muitas análises. Então, o chefe, muito lógico, ele faz muitas análises excessivas e pode paralisar a instituição. Tanto analisar o problema, estudar o problema. Quem usa muito a intuição vai só basear no sentimento, vai perder de vista o risco e a incerteza e vai favorecer, pode fazer aquela brincadeira, a extinção por intuição. E aqui, quem usa muito a experiência perde um pouco a visão de futuro e vai gerar ineficiência. Então, essas são os trilemas, a parálise por análise, a extinção por intuição ou a ineficiência por experiência. Na verdade, no mundo de hoje, a gente constrói toda a formação baseada nas três coisas, como se usufrui das três coisas. Da razão, então é importante valorizar a lógica, ver riscos e incertezas nas ações. De intuição, garantir a rapidez da decisão. A intuição tem a vantagem do quê? Que é uma emoção, uma energia para a ação. Você sente que agir. E a experiência? Você tem um saber que vai lhe dar a convicção. Aqui te dá a lógica, conhecimento, a incerteza, na intuição, que garante a rapidez da decisão e aqui confiar no próximo saber te dá a convicção. Decidir na primeira convicção. Um conselho para quem está no mundo prático, botando uma frase simples, é rápido, ainda que completa o mal feito, corrija durante o caminho, mas não fique parado. E aqui, viando uma visão de formação e também no sentido prático. A formação, a ciência, as habilidades técnicas e racionais, a gente já viu isso, vai estudar planejamento, controle, coordenação, delegação, etc. A arte, as habilidades intuitivas e o artesanato, como você pode sistematizar a sua própria experiência. Saber o que você aprendeu, o que ela te diz, para ter mais convicção na participação dos processos decisórios. para aprimorar a habilidade intuitiva, a gente tem alguns conselhos das teorias de intuição e criatividade, elas são importantes, porque elas são frágeis ainda hoje, mas te dizem alguma coisa para a vida, que se você é chefe. Primeiro, diversificar dimensões da própria vida pessoal e profissional. Como é próximo da direção de criatividade, quer dizer, tente valorizar, dar um significado para a sua vida, um significado novo, um significado novo por simplesmente praticar o diferente. Destrua aquela grande armadilha que você tem contra você na sua vida, que são seus hábitos. Tente, eu sempre dou o exemplo de vai para o trabalho porque é meio diferente, vai no restaurante diferente, ouça música diferente que você não está acostumado a ouvir. Não é que você vai perder o passado, mas faça uma variação na vida pessoal, no trabalho, na casa, em tudo que você puder fazer, você fica mais vulnerável à mudança e descobre novos significados. para a própria vida. Uma visão mais dinâmica dos processos organizacionais. Aí, gente, tem muita coisa, isso aí são só ideias que tudo faz parte de currículos, etc., que você pode fazer na formação. Uma visão mais dinâmica dos processos organizacionais. Vá para o seu trabalho todo dia de manhã pensando nas diferenças do dia anterior. Vê como que as coisas podem ser transformadas e são diferentes. O seu exercício simplesmente pode melhorar a sua visão da organização. Aprender a agir por exceção. O que que veja no seu trabalho, no seu chefia, quais as coisas que você tem liberdade, decisão e ação. Não é isso? O que você pode fazer diferente e pode combinar com a sua equipe fazer diferente e inovar. E aprimorar a prática do diálogo. Quer dizer, muitas vezes a chefia tira essa capacidade de ouvir onde estão muitas informações. Você vê, muitas vezes a gente fala com funcionários, membros de equipe, eles falam com chefes intermediários. A gente fala com os chefes intermediários, eles falam o seguinte, gostaria que meu chefe me ouvisse mais. mas ele esquece que o subordinado dele faz a mesma coisa. A função tensa de chefia, liderança, ela faz com que quando você ouve um problema, você reage com a palavra, começa a falar. Perde a capacidade de ouvir. E ali tem informações importantes. Nos cursos de liderança, às vezes a gente leva as pessoas, precisa treinar em casa, ouvir familiares, mas segurar na cadeia, deixa as pessoas falarem, não interrompe, não julga, até você saber porque você vai descobrir coisas importantes que estão até na família, na casa e tudo, que você não está participando. Que outros sabem, você sabe muitas vezes que seu marido, sua mulher, por exemplo, que você está ouvindo pouco, tem ideias maravilhosas, todo mundo sabe que eles são pessoas maravilhosas, só você que não sabe. Então, buscar as informações. Então, valorizar a prática do diálogo. Nos cursos também isso pode ser incluído. Agora, essas três, os currículos, muitas vezes, podem ser formados nas habilidades estratégicas do contexto, as habilidades pessoais e as qualidades pessoais. Eu vou só até mostrar isso aqui, mas no sentido mais prático. Já que vocês estão em um mundo prático, eu vou tendo o resultado da formação sobre isso. Embora tenha um conteúdo mais forte na vida do gerente, que é essa habilidade interpessoal por causa da própria função. Mas que você olhe nessa liderança transformadora, nesse aprendizado, primeiro, a diferença é o contexto. Agregar pessoas pela missão. A gente fala, pela missão, antes de ver a visão. Você tem que agregar as pessoas por um propósito central. A visão vai dar mais esperança. Por exemplo, tenta agregar os seus membros da sua equipe conhecendo uma missão da sua organização, da sua unidade ou da sua equipe. Qualquer agregação de propósito central coletivo, qualquer nível que seja, gera comprometimento. É uma forma de tentar gerar comprometimento, que é uma parte importante da liderança transformadora. Então, as pessoas não vão se comprometer com tarefas isoladas nem com ideias erradas. Essa seria uma lealdade deles a si próprio. É importante, mas nós estamos buscando uma liderança transformadora com habilidade de cooperação, habilidade coletiva. Então, tentar agregar pessoas pela missão. Orientar-se para uma visão de futuro. Essa visão de futuro é que gera o ideal. O ideal de planejamento, o ideal agrega a pessoa, gera esperança. mas você sabe que a esperança por si só não leva a lugar nenhum. A esperança, ela agrega, gera esperança, mas ela apenas a boa companheira que você tem durante o caminho. Então, você tem que agir com a ação e aí algumas ideias adicionais que você está acostumado a fazer. Permitir métodos próprios de trabalho. Você tem uma equipe? Veja se os funcionários têm criatividade. Se eles podem desenvolver métodos próprios de trabalho, ver como aquilo gera eficiência, corra o risco de ver o funcionário fazer melhor o trabalho que você fazia quando estava no lugar dele. Se você é membro dessa equipe, isso é bom para todos e para você. Incentivar a iniciativa. A iniciativa de mudança é importante. Às vezes, eles têm iniciativa. Não é que você não recusar a ideia nova. Não é que ela tem que ser aceita, mas não recusar o exame da ideia nova e da proposta nova. Põe coletivamente o exame que todos podem crescer juntos. Favorecer a decisão próxima do local da ação. Isso é mais difícil do serviço público, mas o que for possível fazer é bom na sua equipe. Certas decisões que não precisam chegar na chefia, na liderança, mas os colocar próximo do local da ação. E promover a cooperação e polivalência. O sentido de equipe tem um trabalho de cooperação. Um deles é a polivalência. O que você pode fazer? Claro, isso depende da sua unidade. que as pessoas podem conhecer o trabalho de outro e substituir outros em casos de ausência, etc. E no cotidiano. É quase um campo de futebol. Você tem um jogo de futebol, sempre tem um jogador, um defensor que ataca, o outro defende e tem as duas funções. Hoje em dia, a equipe é isso. Não tem mais nada estático. A equipe também é dinâmica. Então, o importante é desenvolver a polivalência que facilita mais a cooperação. Essas coisas são interdependentes. Você tem que agir um pouquinho em cada uma para gerar um todo mais eficiente. As habilidades do contexto ainda, você reaçar as reis, é interdependente das tarefas. Esse é um trabalho fundamental dos líderes. Construir o sentimento de afiliação, que vem com aquela ideia da agregação. Livrar-se do não essencial. Olha, muitas vezes os líderes não têm essa dimensão, essa visão estratégica, porque também eles não têm espaço. Eles são tão envolvidos em todas as rotinas. Então, você vê, o que você pode ver na sua tarefa é livrar-se do não essencial. Tarefas rotineiras, repetitivas, podem ser mais facilmente delegáveis. Nem todas, se desculpe, a gente conhece isso, mas veja o que pode enriquecer o trabalho dos membros da equipe, librando a chefeia para outras coisas e tornar-se indispensável. Claro, quem tem muitas rotinas envolvidas não pode fazer isso, mas um dos testes para saber se uma pessoa, um bom chefe, um bom líder, retiraram da repartição em curtos espaços de tempo. Dois dias, três dias, quatro dias. Se fizer falta, é um bom líder. Se não fizer, é um bom líder. O bom líder cria o sistema de gestão interna e a presença sempre dispensável em curtos espaços de tempo. Cuidado com essa frase, quando eu falto, tudo para. Isso é um mau sinal. mas eu não quero criticar as pessoas porque, às vezes, a função da chefia é mal definida. O serviço público é cheio de funções que tem nome de chefe, mas a função não tem. Não é uma descrição clara de chefia. habilidades interpessoais, que é o segundo. Confiar nos membros de sua equipe. A relação interpessoal, ela depende basicamente de confiança. Então, confiança é uma rua de duas mãos. Quanto mais você confiar na sua equipe, mais eles vão confiar em você e vice-versa. Não há confiança só no jeito. Também, a outra dimensão. Não espere que tudo tenha que vir a você. Circule um pouco no seu trabalho, na sua repartição, não para chamar a atenção das pessoas. Se você tiver erro, não circular para conhecer, saber dar apoio. Nunca trabalhe no negativo, porque isso fere as relações interpessoais. Trabalhe sempre no positivo. Reconhecer os valores das pessoas, não idealizar. Essa é uma coisa importante, uma das mais importantes. Você todo dia, você começar a idealizar qualquer pessoa, principalmente o seu funcionário, você vai sempre pensar que ele é uma coisa que ele não é e vai se frustrar com ele. Se você for para o trabalho, dirigindo para o trabalho, pensando que ele é uma coisa que ele não é, você vai chegar lá e vai ficar frustrado porque ele não é aquilo e não é o que ele é, o que ele é, já é suficiente, como o que você é, é o que você é, já é suficiente. Parta a partir daí e vê como os dois podem crescer juntos, a sua equipe pode crescer junto. Não fique idealizando, pensando que a pessoa é uma coisa que não é, porque aí todo dia você vai se frustrar e vai gerar problemas sérios nas relações interpessoais. e valorize relações interpessoais próximas. Uma dimensão importante é que os chefes, muitas vezes, líderes, eles têm a tendência a, muitas pessoas também, têm a tendência a tratar com menos cuidado aquelas pessoas que eles julgam mais amigas. Não é isso? Ah, eu tenho subordinados, esses são meus amigos aqui, eu trago de qualquer maneira. E guarda a gentileza somente para as visitas. Não é isso? Não existe maneira de minar, mais clara, para minar relações pessoais próximas. Uma das coisas, você aprende as relações interpessoais é que todas elas precisam de reforço. Então, cria a tendência que trata as pessoas que estão próximas de você com a mesma gentileza que você reserva para as visitas. Não é isso? Tente tratar isso porque você vai valorizar os membros da sua equipe. Não trate de qualquer maneira pensando que a relação é garantida. Não existe isso. Elas todas precisam de reforço. Nas qualidades pessoais, primeiro, conhecimento de si próprio. Essa ideia das qualidades pessoais é uma coisa que sempre fui duvidosa na formação de líderes. Porque as pessoas acham que qualidade tem que dar da pessoa. Mas você pode se inspirar nos outros líderes. Eles fizeram algumas coisas. Você pode fazer isso. Então, uma das coisas que aparece na liderança moderna é você valorizar conhecimento de si próprio. Saber os seus pontos fortes e os seus pontos frágeis. Não é isso? Nas relações interpessoais, e nas dimensões de liderança. Porque quem tem... Às vezes as pessoas escondem a parte frágil valorizando muito as dimensões de controle, de planejamento e tudo, com rigor, para não ter que pensar na parte emergente da função, que é muito importante. O líder trabalha num processo emergente, fragmentado. Quer dizer, não adianta você... Muitas vezes você é líder, você vai numa reunião de planejamento, acaba de fazer um trabalho formal de planejamento e recebe um telefonema lá de um secretário e muda tudo. Não é isso? Então, essa... E às vezes as pessoas se escondem muito disso por causa, para esconder a própria fragilidade das pessoas. Então, lembre o seguinte, já que eu falei em planejamento e controle, planejamento e controle para a liderança são duas questões essenciais, mas elas não agregam valor. Então, planejamento e controle o mínimo possível, base no essencial. Controle, então, tenta fazer só no essencial. Não tente controlar tudo, você não vai controlar nada e vai criar problemas de relação pessoal. A iniciativa é empreendedorismo. É outra coisa que... Quer dizer, os chefes modernos, eles permitem muito mais iniciativa. Porque o mundo está mudando. Até nos dados macroeconômicos, mostram que os países em que existe mais empreendedorismo são exatamente os países que mais progredem hoje em dia. Então, a iniciativa das pessoas para ideias novas, para produtos novos, para serviços novos, para novas formas de fazer, tem que ser valorizada. E você tenta agregar aqui para o seguinte, como eu já tinha falado, quando alguém trouxe uma ideia nova, não trate com neutralidade, trate com apoio. Muitos chefes, às vezes, líderes fazem o seguinte, quando um funcionário, um membro da equipe, traz uma ideia nova, um projetor para apresentar para a repartição, para o serviço dele, fala, vou examinar isso com imparcialidade, vou com neutralidade, ou ver os outros, os outros pensam. Cuidado com essa frase. Isso você fala para quando as pessoas de fora que você trata com mais neutralidade no início. Mas pessoas de dentro, você dá apoio. Vamos examinar, vamos ver, vamos ver se isso é positivo, agradece, vamos discutir. Não é que tem que ser aceito, mas apoia. Você mesmo, se você que está aí sentado, fosse apresentar um projeto para o seu chefe lá em cima, a última coisa que você quer ouvir é que ele vai examinar seu projeto com neutralidade, é que você apoia as suas pessoas nesse sentido de iniciativa. E também outra coisa que essas qualidades pessoais nos mostram, a dedicação e persistência. É a coisa mais interessante nessas pessoas de sucesso. Quando você fala as biografias de pessoas de sucesso que foram líderes de profissão, qualquer tipo de liderança, todos eles têm uma dedicação, uma persistência importante na vida. Principalmente na hora de mudança de função. Você não precisa ter trabalhar no sentido que eles trabalhavam, mas se inspirar nessa ideia de persistência. Muitos deles tiveram fracasso na vida, mas nunca o fracasso foi o momento de desistência. Deram a volta por cima e se tornaram líderes. Até uns livros de liderança que mostram que a liderança é uma reconstrução da vida. Os grandes líderes todos reconstruíram a própria vida. Há um livro que fala sobre essa liderança de que quando você reinventa a própria vida, você se torna um grande líder. Porque tiveram algum baque na vida. Outra coisa que você tem que aprender é que o sucesso na sua função é apenas um aviso do fracasso. Sucesso é o aviso do fracasso. Todas as pessoas de sucesso na vida são aquelas pessoas que nunca desistiram de começar tudo de novo de uma hora. Trabalhar com modéstia, com conversão de novo a vida toda, todos os dias. O sucesso dura o tamanho do aplauso. Depois é tudo novo, tem que começar de novo. Então, a dedicação, a persistência. E, ultimamente, tem visto isso na integridade. Essas dimensões de ética na administração pública têm trazido muita ideia de formação de integridade para a liderança. Por que integridade? Porque é uma dimensão pessoal. Em sociedades latinas, aí tem uma questão só, antes de eu estar terminando, uma dimensão mais cultural, porque os ângulos e ações valorizam dessa ideia de integridade, de unidade pessoal na função pública. eles acham que as pessoas que estão na função pública têm que ter idoneidade na área privada. Não é isso? Na área privada. E aí, se forem idôneas, íntegras na sua vida privada, serão em desinfecção pública. Os latinos já gostam mais de olhar muito a lei. A gente não precisa examinar muito a vida privada das pessoas. Basta que eles compram a lei que o bem será feito. E aí tem dois problemas cruciais nisso. Porque com a integridade é que o mundo tem tentações. Não é isso? E as pessoas caem em tentações. Hoje, você está aí todo dia na imprensa, hoje, ontem, todo dia você vê nos países anglo-saxões, na Inglaterra, apareceu ontem, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Se um ministro pulou a cerca no casamento, aquilo não seria uma nacional, um negócio complicado, porque a vida pessoal é vista como uma parte da integridade na função pública. Os latinos acham que está cumprindo a lei, está tudo direitinho, a vida pessoal importa menos. Mas não é a lei. A lei também tem problemas. Você tem que valorizar um pouco a integridade. Porque as leis normalmente evitam que você faça o mal, mas não estão ensinando você a fazer o bem. Então, essas duas coisas têm que ser compostas com cortes de conduta, etc. Por isso que, às vezes, na formação, a ideia da integridade deve ser também valorizada. Então, eu acho que eu já cumpri o tempo aí. Então, muito obrigado a vocês. Eu estou aqui à disposição para um debate. Muito obrigada, professor. Bom, chegou a hora de vocês participarem com a gente. Aproveitem que o professor Paulo Motas está aqui conosco e mandem suas dúvidas e comentários para o e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br ou para o WhatsApp o telefone é 011-99604-7899. Bom, enquanto o senhor já estava apresentando, já chegou algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. O Jurandir pergunta assim, até algumas perguntas parecidas, mas eu vou tentar reunir. No Brasil, ainda carregamos todas essas heranças do passado, que o senhor falou nos primeiros slides, né? As técnicas modernas de administração incorporam heranças estrangeiras. Como compatibilizar tantas influências na legislação rígida brasileira? Essa é uma questão extremamente importante, a pergunta, né? Porque nós temos as influências do tradicionalismo brasileiro, né? E aí, quer dizer, e que, na verdade, ela não transparece no formal. Porque uma das características da administração em países em desenvolvimento, como o Brasil, áreas em desenvolvimento, é que o formal, a parte formal da administração, se moderniza muito mais rapidamente que a parte comportamental e processual. Por exemplo, as estruturas são mais modernas. Se eu olhar qualquer estrutura de secretaria do Estado de São Paulo, olhar processos, são todos altamente modernizados. Infraestrutura, tecnologia, você tem toda a dimensão de informática, tudo é moderno. O comportamento das pessoas é o que eles falam. Tem remanescências tradicionais. Aí nós temos remanescências do... Não é que é difícil a gente falar todos, mas algumas... Muita gente no Brasil ainda acha que as pessoas nascem desiguais porque têm dificuldade de mobilidade social. Então, no país em que você tem desigualdade social, por exemplo, que as pessoas acham que isso é inato, toda a diferenciação social é valorizada, até pelos que são desiguais, não é? Não se perdendo. Então, isso afeta a variação. Por exemplo, muitas pesquisas mostrando que em países em que você tem a concepção de desigualdade social, você vai fazer a avaliação do desempenho na repartição. As pessoas tentam igualar todo mundo. Já que lá fora é desigual, vamos igualar aqui dentro. A técnica lá fora é o seguinte, já que lá fora é tudo igual, podemos desigualar pelos fatos aqui dentro. Então, aí tem o personalismo, o paternalismo, são coisas que estão lá e que nós criamos na chefia. O tradicionalismo, colocando tudo em uma frase só, essa síndrome de nós, eles. Quando você tem uma visão de desigualdade social, você tende muito a colocar nós somos nós, eles são eles. a população brasileira fala dos seus líderes políticos, seus líderes governos, eles são eles, nós somos nós. Como se fosse uma dissociação, claro. Isso reflete, às vezes, as próprias repartições. Os funcionários, nós somos nós, eles são eles, eles são os chefes, são os líderes. Não há uma integração e, às vezes, isso é valorizado, porque os chefes também, nas sociedades tradicionais, como o Brasil, tendem a querer mostrar que tem mais poder do que realmente tem. Por exemplo, é diferente, por exemplo, na cidade de Sueca, por exemplo, escandinávia, que os chefes querem mostrar que tem menos poder do que realmente tem. Isso, com certeza, dificulta a liderança transformadora no serviço público. Ah, dificulta, porque você tem que gerenciar a tradição. Você tem que, você vê, muitos chefes no serviço público estão em cargos, em comissão, eles gastam mais da metade do tempo, às vezes, trabalhando para manter o próprio cargo, manter a própria posição, porque ele é vulnerável politicamente. Mas qualquer decisão que ele toma pode ser vulnerável politicamente. Então, é complicado. É muito mais difícil ser chefe aqui. Tem que gerenciar as duas coisas, a parte moderna e a parte tradicional. Mas isso também dificulta no setor privado? A parte cultural afeta o setor privado também. Mas, quer dizer, como eles têm menos regras, menos normas, têm mais flexibilidade, afeta menos. Mas está lá, porque a cultura é da sociedade. É, porque aqui a gente só pode fazer o que está... Pois é, você tem mais as regras, as leis, as regras, você tem mais dificuldade para tudo. Você, como líder transformacional na administração pública, tem quais instrumentos para conciliar os processos de trabalho definidos pela organização com o desenvolvimento de métodos próprios de trabalho de sua própria equipe? Eu toquei nisso o assunto aí pelo seguinte, né? A gente sabe que o serviço é muito mais amarrado. Além disso, tem, evidentemente, tem carros, eu mencionei isso, existem carros de chefia que não tem chefia ali, é só uma rotina, né? Mas tem que ver o seguinte, pesquisar no próprio cargo quais as liberdades, as facilidades que você tem, quais as autonomias que você tem para construir coisas novas. Às vezes, as pessoas deixam de lado. Há pouco tempo, fui com um professor mais antigo, já no estado do Nordeste, que tinha um senhor mostrando a gente que ele não podia fazer tais coisas, que a lei, a regra proibia, né? Que ele queria fazer. Então, nós perguntamos, mas quem fez essas regras? Ele foi o mesmo, ele que baixou as regras, ele tinha umas regras lá que criam obstáculos para ele mesmo, né? Então, você tem que, às vezes, para criar uma defesa, uma proteção, né? Mas, também, você tem que tomar cuidado o seguinte, né? Quantas vezes você está protegendo o fracasso, se protegendo do fracasso, também está se protegendo do sucesso, né? Você não pode fazer o positivo, né? Então, é por isso que a gente fala para ver qual a liberdade que existe. Sim. A Maria Elisa, da Secretaria de Planejamento e Gestão, mandou a pergunta, como a liderança pode estimular a integração de sua equipe? Estimular a relação interpessoal saudável entre os membros da equipe? Olha, essa pergunta é importante. Eu acho o seguinte, você só integra as pessoas, você trabalha positivamente com elas. Críticas, chamar a atenção, mostrar defeitos, não resolve nada a ninguém, não motiva a ninguém, não resolve o problema, não ensina nada a ninguém, né? Só no máximo, você pode fazer com que as pessoas fiquem mais restritas e talvez não repitam o mesmo erro. Trabalhe sempre no positivo. O poder é uma coisa positiva, muda a relação com as pessoas. Vou te dar um exemplo, que é a Maria Elisa, né? Olha o poder que tem um chefe somente numa premissa pessoal. O que é que se olha para os seus funcionários? O ser humano. Todo ser humano se dirige naturalmente aonde existe mais apoio e se sente mais querido. Sim. Se isso é verdade, você acredita nisso? Olha o poder que tem um líder. Você apoiar os funcionários, apoiar as pessoas no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua vida pessoal, na sua carreira, isso é um poder do líder fantástico, né? E também, né? Não idealizar pessoas. As pessoas têm habilidades diferentes. Uma segunda coisa importante para agregar pessoas na pergunta dela é você saber diferenciar pessoas. As pessoas são diferentes. Esse negócio de fazer trabalho tamanho único, né? Tudo igual para todo mundo, você vai atingir as pessoas de maneira diferente. As pessoas têm habilidades diferentes, têm maneiras diferentes de fazer o trabalho. Por isso que os métodos próprios de trabalho são importantes. Você querer colocar, uniformizar tudo, tradar todo mundo igual vai atingir as pessoas diferentes. Você vê, os grandes líderes não idealizam pessoas. Porque você vê, pesquisa com os líderes comunitários, líderes religiosos que têm projetos comunitários, você chegar para eles e falar o seguinte, ah, infelizmente, eu não posso participar do seu projeto porque eu não tenho habilidade. O que ele vai responder? Tem sim, vamos saber qual é. Não é isso? Tem sim, todo mundo cabe. Todo mundo cabe. Agora, as pessoas cabem no processo organizacional de maneiras diferentes. Mesmo que você tenha rotinas diferentes, você não pode trabalhar só com um tamanho único. Você vestir todo mundo com o mesmo tamanho. Você distribui uma roupa lá, todo mundo aqui só vai usar roupa tamanho médio, independente do tamanho que tem. Você tem que saber fazer a distinção e as mentes mais brilhantes conseguem fazer essa distinção. Então, fazer esse esforço de saber a distinção, saber as habilidades que as pessoas têm e não associar ideias positivas e negativas diretamente para a pessoa. Ah, essa pessoa não serve para nada, essa aqui não serve para tudo. Cuidado com isso. Isso você aliena pessoas e fere a equipe. Bom, e também para chegar nesse nível de chefia, acho que chega um pouco na próxima pergunta. que ser um líder transformacional exige uma longa vivência, experiência, ou seja, ele tem que ter vários anos de vida e de trabalho. Não, quer dizer, o que a gente faz, isso é muito difícil fazer, até autores como o Mintzberg, os autores, eu tenho que falar, você tem que ter alguma experiência. Os mestrados americanos, alguns tinham ideia que você tinha que pegar as pessoas para ensinar, para ensinar melhor, as pessoas têm experiência de dois anos, não mais que isso. Um pouco a experiência facilita, mas você pode ensinar as pessoas, pode trabalhar. Mas por quê? Por que eles querem pouca experiência? Porque pouca experiência as pessoas já estão vulneráveis ao aprendizado. Quando você traz pessoas muito experientes, elas já sedimentaram algumas ideias e repete aquilo o tempo todo. Então, você pode mudar essas pessoas é mais difícil. Mas você muda, não é que você não possa mudar. Depende do grau de vulnerabilidade que as pessoas aceitam sobre a sua própria ideia. Você deixar se alimentar de ideias novas, de conhecimentos novos e pensar. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu falei, foi rápido, a gente fez uma idealização de várias coisas, botar as pessoas a pensar. Quando você vê que existem alternativas, o que você pode fazer? Aí tem os cursos, tem as ideias que você pode trabalhar. Mas você pode ensinar as pessoas desde o princípio e tudo. Claro, um pouquinho de experiência ajuda, porque as pessoas já vivenciaram algumas situações. sim. E, só para terminar, em um grupo incompleto de integrantes, qual a melhor maneira de lidar com esse grupo incompleto que tem sobrecarga de trabalho? O líder acaba tendo maior dificuldade de lidar com grupos. É muito difícil falar de uma situação real sem você ter todas as informações. Quer dizer, você quer ser incompleto, faltam pessoas para fazer a tarefa. Então, a gente não... Em administração pública, eu nunca gosto de, em nenhuma área, eu gosto de colocar toda a culpa na pessoa. Você tem algumas coisas estruturais que estão desequilibradas que afetam as pessoas de maneira diferente. Tem muita gente que tem as pessoas, mas as pessoas não trabalham bem ou não colaboram bem. Porque aí tem um problema de liderança. Mas um dos problemas pode ser a liderança. Porque tem pessoas que têm o descanso social. O que é o descanso social? Pessoas que estão numa equipe, mas têm problemas de trabalho. Uma coisa que eu não gosto muito em administração também, essa ideia de que é muito difícil provar isso, que o todo é maior que a soma das partes. Você tem que saber... É muito difícil provar isso, porque tem descanso social. Você já viu uma equipe de cinco pessoas empurrando um carro na rua. Sempre tem dois que empurram e três que vão andando devagarzinho. Estão descansando na equipe. Então, agora, você colocar a culpa só no chefe é muito perigoso. Você não sabe como foi feita a distribuição de tarefas e a interdependência entre os órgãos. Aí tem que ver na sessão o... Pode ter possibilidade interna de violência? Pode ter, mas tem que ver com a interdependência que tem lá nas tarefas. Bom, o vídeo vai estar disponível no site da TecREG, que é o www.escoladegoverno.sp.gov.br e também no canal do YouTube da UCRH21. Até mais! Legenda Adriana Zanotto